Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros e agora nós vamos fazer os comentários da prova da segunda fase do 41º exame de ordem para acalmar o coração. Quero mandar aqui um bom dia para o William que está a expectativa, é normal. Frederico, a Keila, vai dar tudo certo. Mauro, Thaís, um beijo para todos vocês e agora eu vou fazer todas as considerações da prova da segunda fase. Fiz a live ao vivo no dia da prova lá no Instagram do Grão AB, mas agora eu vou comentar com vocês o gabarito. E pessoal, não tem erro, tá? Redondinho, tá? Vou mostrar o gabarito da segunda fase para vocês. Prova Redonda. Lembrando que esta parte, vou até colocar como estava na FGV. Por quê? Eu sempre falo para vocês e na verdade a maioria me leva a sério, graças a Deus da segunda fase. Mas a FGV, ela sempre coloca o último parágrafo em negrito e esse último parágrafo em negrito é exatamente aonde vai estar a sua prova. Então vou deixar do mesmo jeito como estava escrito impresso na sua prova. Leia o último parágrafo. Leia o último parágrafo. O último parágrafo estará a identificação da sua prova. Olha o que falava. Nem precisava ler tudo. Diante desse cenário, como advogado de José, que não é beneficiário de justiça gratuita e sabendo que se passaram sete dias úteis da intimação da sentença. Morreu? Qual é o recurso da sentença? Apelação. Não tem mais o que decidir. Qual é o recurso da sentença? Apelação. Não tem mais o que ser debatido. Mas eu vou ler tudo. Vou fazer o esqueleto. Vou redigir. O aparelho tá cortando a minha boca. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha o que falava. José, aposentado pelo regime geral de previdência social, desde 2020, foi diagnosticado com neoplasia maligna câncer. Inclusive, isso foi um mérito de um dos nossos simulados. Exatamente o mérito de um dos nossos simulados copiado e colado. Então, ele é aposentado e tem neoplasia maligna câncer, dada a prova, comprovado por diversos exames médicos inequívocos. Em janeiro de 2023, apresentou o pedido administrativo de isenção de imposto de renda sobre provento de aposentadoria. E ele vai ter direito à isenção de imposto de renda? Vai. Ele pediu administrativamente, vou até marcar aqui, pediu administrativamente isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. Mas o órgão administrativo competente negou o pleito sob a alegação de que tal doença lhe acometera após a sua aposentadoria. E daí? E daí? A qualquer momento que você, uma vez aposentado, vem adquirir neoplasia maligna, você tem direito ao benefício. Fato que lhe retiraria tal direito, deixando de analisar a documentação comprobatória da doença. Aí vem, sem recorrer, sem recorrer da recusa administrativa, José ajuizou uma ação ordinária. Ele falou, ai, quer saber? Esse órgão administrativo tá muito chato. Vou recorrer administrativamente, mas não, já vou direto pro judiciário. Lembrando que quando você ingressa no judiciário, você renuncia à esfera administrativa e vai todo saco cheio. Vou direto pra justiça. E o José ajuizou uma ação ordinária, juntando os mesmos documentos que antes foram apresentados administrativamente e levantando os argumentos jurídicos próprios. Pediu também a restituição do imposto pago até a data do diagnóstico da doença. Então ele provavelmente entrou com uma acumulada. Ele entrou com uma acumulada de repetição pra ele poder pedir a restituição dos últimos anos, acumulada com uma declaratória pra evitar futuras cobranças futuras. A inicial dele na prova era uma acumulada. Repetição pra pedir a restituição do passado. E acumula com a declaratória pra evitar cobranças futuras, mas isso nem estava sendo pedido pra ser questionado na prova, ok? Aí fala o seguinte, a sentença da Vara Única Federal tá escrito, vou até botar aqui de azul. A sentença, peraí, a sentença da Vara Única Federal te deu endereçamento no juiz de primeiro grau. E já falou da sentença, da sentença apelação, da sentença apelação. E te deu endereçamento em primeira instância. Porque em primeira instância falou a sentença da Vara Única Federal. Por que você tá brigando com a prova? Por que você está brigando com a prova se a prova te deu endereçamento do juiz de primeiro grau? A sentença da Vara Única Federal, da subseção judiciária do município Alfa, sessão judiciária do Estado Beta. Ele te deu endereçamento do juiz de primeiro grau. Foi improcedente e baseou-se em três fundamentos. Da sentença, apelação. Da sentença, apelação. Já vou até passar um marca-texto aqui, ó. Porque da sentença daqui já tinha virado apelação. Ainda mais porque a sentença foi contrária aos pedidos de José. Então o José vai apelar dessa sentença. Foi improcedente e baseou-se em três fundamentos. Aí ele vai botar o direito material em três tópicos. Primeiro, que havia falta de interesse de agir, pois só teria direito de ajuizar a ação após esgotar os pedidos na via administrativa. Lá no tópico de preliminar de mérito no nosso VAD, página mais ou menos 1791, deixa eu até pegar aqui para não falar errado. Leia o VAD, leia o VAD, página 1791, preliminar de mérito. Aí vem as causas de extinção do crédito, vem legitimidade, legitimidade, pôr de renda retido na fonte, não alteração do sujeito passivo. Tá tudo lá no VAD, leia o VAD. Então ele não tinha interesse de agir porque ele não tinha esgotado as vias administrativas. E não precisa. Artigo 5º, base do direito, inciso 35, nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser excluída da apreciação do judiciário. Ele tem legitimidade? Sim. 2º, segundo o direito material, botou em tópicos, que a doença lhe acometer após a sua aposentadoria. Dane-se, fato superveniente que retira o direito de isenção. Tá precisando estudar, juiz. E 3º, que embora estivesse fatamente comprovada a doença, não teria apresentado laudo médico oficial e não precisa. Pode ser reconhecido mediante laudo médico particular. Mediante laudo médico particular. Então tá tudo bem, tá tudo bem. Na verdade, os três direitos materiais, o juiz tá louco, louco, louquinho, precisando estudar mais um pouco. Aí vem, diante deste cenário, como advogado José, que não é beneficiário da justiça gratuita, sabendo-se que passaram sete dias úteis da intimação da sentença, da sentença cabe apelação. Da sentença cabe apelação. Elabore a peça processual cabível para impugnar tal decisão. Qual é o recurso da sentença apelação? Qual é o recurso da sentença apelação? Então nós vamos montar o nosso esqueleto. E depois de montar o nosso esqueleto, eu vou dar uma redigida aqui com vocês. Então o nome da peça apelação. Artigo vai ser o 1009 do CPC. Leia o seu VAD, leia o seu VAD. Da sentença cabe apelação. 1009 do CPC, ok? Fundamento da sua peça. Quem vai ser o seu recorrente? Seu recorrente vai ser José. Eu recebi algumas mensagens e aí agora eu já vou começar a trabalhar com vocês. Professora, eu não botei José, eu botei João. João e Maria, João e Maria. Calma, meu filho. Você não vai ser eliminado da prova porque você botou João, apesar de estar escrito José. Você vai perder um 02, né? Porque o nome dele não era João José. O nome dele era só José. Mas você não vai ser eliminado. O nome do recorrente aqui é José. José, nacionalidade, estado civil, profissão, lá, lá, lá. Quem botou, pessoal, apelação? Se você botou apelação com efeito... Para de chorar no chat, mas conversa comigo porque é pra acalmar vocês, tá? Se você botou no nome apelação, se você botou no nome apelação com efeito suspensivo, Acalme o seu coração, Camila. Não precisa chorar. Sua prova será corrigida. Eu preciso que tenha o nome apelação. Apelação, porque o nome mais correto é apelação. Mas a FGV vai corrigir a sua prova. Apelação, apelação. Para onde nós vamos endereçar? Recurso de apelação também está certo. Porque apelação, ela é um recurso. Tá tudo bem, você não pode botar é ação de apelação. Mas recurso de apelação está certo, tá tudo bem. Para de loucura da recurso de apelação, apelação. Tá tudo bem, botou o nome apelação, sua prova será corrigida, tá? Para onde nós vamos endereçar a nossa ação? Para onde será endereçada a nossa folha de rosto? Que a apelação vai ter folha de rosto, apesar disso não aparecer. E depois vai ter as razões do recurso, apesar disso não aparecer. Para onde nós vamos endereçar? Uai, já está pronto aqui o endereçamento. Para a Vara Única Federal, da Seção Judiciária do Município Alfa, do Estado Beta. Está pronto. A prova te deu o endereçamento. Então, eu vou botar ao juízo da Vara Única. Vara Única. O que ele fala aqui? Da Vara Única Federal. Da Vara Única Federal. Da Seção, da Seção Judiciária, da Seção Judiciária do Município Alfa. Do Município, não discuta com a prova. Do Município Alfa. E se você quiser, você pode completar. Do Estado Beta, porque a prova fala. Está escrito na prova. Te deu o endereçamento. Não discuta com o endereçamento. Não discuta com o endereçamento. Está escrito na prova. Está escrito na prova. E vocês estão tão afoitos, pessoal. Porque lá no dia do pós-prova, lembrando que Maria Cristina, ela trabalhou durante nove meses, de domingo a domingo. Você tem noção que é trabalhar nove meses, de domingo a domingo? Aí eu realmente tirei férias, mas no dia do pós-prova, eu fiz o pós-prova lá sentado no meio fio, no Instagram do Grão AB. E depois eu fui olhar a prova com calma. Vocês não estão conseguindo nem olhar para o gabarito. Não tem erro nenhum no gabarito. Está tudo certo, mas eu vou mostrar para vocês. Está isso aqui, ó. Endereçamento Vara Única Federal. Da Seção Judiciária, da Seção Judiciária do Município Alfa, do Estado Beta. Está tudo bem, está tudo bem. Eu fiz o favor de errar uma palavra logo no endereçamento. Mas dei um simples risco e continuei. Está tudo bem, está tudo bem. Você riscou e falou, FGV, não leia essa palavra. Leia a próxima, está tudo bem, está tudo bem. Em face do quê? Em face da sentença, em processo movido contra a união. E aí você vai qualificar a união. Nós vamos para os pedidos. Ordem dos pedidos. 5, 7, 8, 9, 10, mais 4. 5, 7, 8, 9, 10, mais 4. Primeiro pedido. Que seja intimada a parte contrária para apresentar defesa no prazo legal. Próximo pedido. Que seja recebido em seu duplo efeito. Seu duplo efeito devolutivo e suspensivo, 1.012 do CPC. Vem o CPR. Conhecido, provido e reformado a decisão. Para. Ele quer o quê? O que ele quer aqui? Ele quer ser restituído. Fala aqui em algum lugar. Que ele entrou com uma ação ordinária. E também pediu a restituição do tributo. E para que parasse de cobrar. Então para restituir os valores que porventura ele pagou de maneira indevida. Por quê? Porque ele entrou com uma cumulada. Ele quer ser restituído. E ele quer deixar de pagar este imposto de renda. Tendo em vista que ele tem o quê? Isenção. Então ele quer ser restituído e pare de pagar. Para restituir. Para restituir. E evitar, evitar cobranças futuras. Evitar cobranças futuras. Aí você põe o direito material. E faz o último pedido da folha de rosto. Que seja reconsiderada, reconsiderada a decisão. E caso contrário, encaminhe para a instância superior. Que é o TRF. Fecha aqui. Nestes termos, pede deferimento. Local, data. Advogado. Advogado. OAB. Fechamos nossa folha de rosto. Acabou ou agora que vai começar? Agora que vai começar. Porque a gente está falando com o juiz de primeiro grau. E vai subir agora o recurso para as razões do recurso. Para a gente falar com o tribunal. Professora. Me ajuda, professora. Deixa eu ver aqui. O que estão colocando? É porque eu não enxergo. Criou triplex nenhum, Thaís. Acabei de falar que você só vai perder menos 0,2. Porque você botou João e o nome era José. O nome não era João. O nome era José. Então, menos 0,2. Ao invés de passar com 10, passa com 9,8. Tem triplex nenhum. A falta de alguns dos pedidos. Só. E tira ponto. Pessoal, sua prova só não será corrigida se você tiver errado o nome da peça. Ou se você tiver passado para fora das margens. Se você não passou para fora das margens. E se você não errou o nome da peça. Sua peça vai ser corrigida. Isso chama-se ansiedade. Eu tenho tanto medo. Tanto medo. Tanto medo que eu começo a procurar problema onde não existe. Esqueceu um pedido. Menos 0,1. Trocou José por João. Isso é menos 0,2. Mas sua prova vai ser corrigida do mesmo jeito. Está ótimo passar com 9,8 na segunda fase. Sensacional. 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 Aí nós vamos para as razões do recurso. E nós vamos endereçar para o tribunal. Professora. O espelho de prova falou que eu tinha que endereçar para o desembargador relator. De fato. A apelação não vai para o desembargador relator. 1.010 do CPC. As razões do recurso da apelação vão primeiro para o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Depois distribui para uma turma e depois vai para o relator. Mas o espelho da FGV não está errado. Eu até abri o espelho aqui. Se vocês puderem abrir. Está escrito assim. A FGV estava de extremo bom humor. Aliás, na segunda fase em tributário, ela é massa. Ela botou aqui. Leia o segundo parágrafo do seu espelho. O recurso deve ser interposto perante o juiz de primeiro grau, vara única federal, na folha de rosto. Mas as razões do recurso, que é onde nós estamos, deve ser endereçada ao desembargador relator da apelação no Tribunal Regional Federal, no TRF. Na verdade, não é para o desembargador relator. É para o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Eu vou comer ao vivo. Vou até abrir aqui o artigo 1010 para vocês. Vou abrir o artigo 1010 e vou mostrar para vocês o artigo 1010. Deixa eu abrir aqui o CPC. No Google. Site do Planalto. Site do Planalto que é no TRF. Primeiro, 1010. 1010 do CPC. Vê se vocês estão enxergando. Deixa eu aumentar aqui, se forem milfes, né? Ó, apelação, apelação, será interposta por prestição dirigida ao juízo de primeiro grau e conterá o nome, lá, 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 lá. Aí depois fala aqui assim, ó, 1011, recebido o recurso de apelação no tribunal e depois distribuído para o relator. Primeiro, ele vai para o tribunal, para o presidente e vice-presidente do tribunal. Depois que chega no tribunal, ele é distribuído para uma turma. Quando ele chega numa turma, aí sim, ele é distribuído para o desembargador relator. Então, aqui é o único pontozinho que a gente pode fazer um recurso no espelho de tributário. É o único. Porque, na verdade, não é endereçado direto para o relator. Eu não sei nem qual turma vai cair o meu processo. Eu não sei nem qual é a turma que vai cair o meu processo. Primeiro, vai para o presidente, distribui para uma das turmas. Quando distribui para as turmas, aí vai para o relator. Então, aqui, de fato, cabe um recursinho. Ao juízo, ao juízo do desembargador, desembargador. Presidente, isso a gente pode pegar como base, inclusive, as últimas provas da FGV. Que apelação e agravo de instrumentos são os dois recursos cobrados na segunda fase em tributário. São as seis iniciais, que das seis caem quatro iniciais. E dois recursos que apelação e agravo. Esse é o foco da segunda fase. E todas as apelações anteriores, as razões, vão para o presidente ou vice-presidente do tribunal. Exatamente por causa do 1011. Então, aqui, você já pode deixar pronto, caso você precise, mas não vai precisar. Porque você vai passar com mais de seis para o desembargador presidente do TRF. Para o desembargador presidente do TRF. Mas, gente, as provas de tributário, elas são muito justas. Eu não sei se vocês perceberam que toda vez que tem exame de ordem, nunca tem debate com a prova de tributário. Nunca tem. O povo fica debatendo lá outras provas, não tem debate com a prova de tributário. Não tem debate. Mas só isso aqui. Desembargador presidente até pelos próprios espelhos anteriores e o 1011. Fatos copiou. Copia o comando da questão. Copia o comando da questão. Cabimento. Ué, é cabível. Porque houve uma sentença 1009 do CPC. Tempestível porque foi apresentado em 15 dias. 1001.003, parágrafo 5º do CPC. Ok? Certo? Preliminar de mérito. Nós temos uma preliminar. Por quê? Porque, na verdade, ele não precisa esgotar a via administrativa para ingressar no judiciário. Por quê? Porque nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser excluída do judiciário. O nosso preliminar tem legitimidade para entrar com o processo, ele possui legitimidade para entrar com o processo que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser excluída da apreciação do judiciário. Eu não preciso esgotar as vias administrativas para poder entrar no judiciário o nosso preliminar de mérito. Esta peça, essa apelação não tem tópico 9, é uma apelação inclusive pequena. Não falou de confirmar, modificar ou revogar a tutela ao final e não julgou em procedente os embargos. Então, não tem efeito suspensivo. Professora, mas eu pedi o efeito suspensivo. Tá tudo bem, meu filho, só não vai ser pontuado, porque de fato não tem efeito suspensivo. Se você pediu, você pediu em excesso, não vai perder ponto, não vai ser eliminado, mas não vai ser pontuado, que realmente não precisava do efeito suspensivo nessa prova, tá? E aí vem o direito material. Caso não tenha colocado essa preliminar, tem muito problema. Não, pessoal. Só que, ó, vamos supor que você não colocou essa preliminar de legitimidade. A peça não vale 5? Ao invés de você tirar 5, você vai tirar 4,5 na peça. 4,5 é um notão, 4,5 é um notão. Então, você não precisa acertar tudo para passar. Se você acertou o nome da peça, acertou mais ou menos a estrutura, acertou os dois direitos materiais, que os dois direitos materiais estavam dados, hein? Em todas as revisões, em simulada, em questão, tu vai passar na prova. O que que tem, ó? De 5 tirar 4,5 na prova, tá lindo. Fique tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu coloquei aí na infastabilidade, mas esqueci de abrir a preliminar. Vai pontuar, William. Pode ficar tranquilo que vai pontuar. Vai pontuar, tá tudo bem, tá tudo bem. Professor, eu botei a preliminar, mas não botei o artigo certo. Vai perder 0,2. 0,2 de 5, você vai tirar 4,8 na peça. Também é uma nota excelente. Por que esse perfeccionismo de ter que tirar 10? Aliás, eu acho 10 uma nota muito chata. Você pode tirar 9,8, você pode tirar 9,5, você pode tirar 9,6, porque todos os questionamentos que vocês estão perguntando aqui, tira no máximo 0,2, 0,3. Tá tudo bem. E aí nós vamos para o direito material. Qual é o nosso direito material? Ele fala aqui que o juiz indeferiu, dizendo que a doença acometeram ele após a aposentadoria, que era um fato superveniente, e que, portanto, ele não tinha direito à isenção. Tem direito à isenção? Sim. Súmula 627 do STJ, como a sua prova vem da Constituição, 153, inciso 3º da Constituição, que fala do imposto de renda. Mesmo que sem os sintomas, mesmo que você não tenha os sintomas, você tem direito à comprovação. E essa doença, ela não precisa ser simultaneamente comprovada junto com a aposentadoria. A qualquer momento que você estiver aposentado e, porventura, vier adquirir essa doença, você terá direito à isenção do imposto de renda. Não precisa ser simultaneamente, não precisa ter os sintomas da doença. Pode estar aparentemente curado, você continua com o benefício da isenção do imposto de renda. E a outra que não precisa de laudo médico oficial, que também foi dada, né? Súmula 598 do STJ, pode ser comprovada com base em laudo médico particular. Pode comprovar com base em laudo médico particular. E não necessariamente laudo médico oficial. Pode ser um laudo médico particular, sem problema nenhum. Necessariamente cópia. Cópia da súmula 627 e cópia da súmula 598 do STJ. E aí nós vamos para os pedidos. 5 a gente já colocou aqui, que é a intimação. 5, 7, 8, 9, 10 e uma média de mais 4. Intimado a gente já fez. Cabimento e tempestividade. Cabimento e tempestividade. Preliminar de mérito. Preliminar de mérito. Tópico 9 não tinha. Próximo pedido, conhecer. Prover e reformar a decisão. E aí nós vamos nos pedidos finais. Que seja anexada a guia de recolhimento de preparo. 1.007 do CPC, porque isso não muda. Que seja condenado em honorários advocatícios. 85, parágrafo 11 do CPC. E que seja julgado monocraticamente pelo desembargador relator. Que violou duas súmulas, inclusive, né? Duas súmulas. 932, inciso 4º A e inciso 5º do CPC. Nestes termos, pede deferimento. Local, data. Local, data. Advogado, advogado. OAB. Fechamos a nossa apelação. Fechamos a nossa apelação, ok? Professora. Eu não sei se passei, eu não sei se passei, eu não sei se passei. Primeiro, pessoal, para de calcular nota em calculadora. A calculadora, ela pode te dar um parâmetro, mas ela não leu o que você escreveu. Ela não fez a frase, ela não viu a frase que você escreveu. Então, dá muita margem de erro nas calculadoras. Provavelmente, uma galera fica, eu não sei se passei, eu não sei se passei. E chega lá, tá aprovado. Por quê? Porque a prova é feita de uma correção individual. A calculadora não tem como olhar o que você escreveu. Então, nós fechamos o esqueleto da nossa peça. Fechamos o esqueleto da nossa peça. Eu vou dar um intervalo de um minuto para encher o copo de água. E eu vou voltar para comentar as quatro questões da última segunda fase. Dois minutinhos, nós estamos de volta. Beijos! Olá pessoal, estamos de volta. E agora nós vamos comentar as quatro questões da primeira fase do quadragésimo exame de ordem. A primeira questão foi de graça. Dado, 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 mas de bandeja. Esse tema da questão número um já caiu 500 vezes. Já está até enjoativo, permaneça, FGV. Na primeira e na segunda fase do exame de ordem. Olha o que falava a questão número um. Básica, básica, básica. E na segunda fase era só olhar o VAD, pessoal. Leia o VAD. Sua prova está no VAD. Sua prova está no VAD. Leia o VAD. Olha o que falava a prova. Teobaldo, funcionário da sociedade, no período em que todos os funcionários trabalhavam em regime de home office, foi demitido durante uma videoconferência. Blá, 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 blá. Na incisão do contrato de trabalho, a sociedade empresária reconheceu como vexatória a forma de demissão e firmou um acordo extrajudicial, indenizando, começou a entregar. Eu me recusou a fazer isso num simulado. Me recusou. Mas a FGV fez. Teobaldo, em danos morais, indenizou em danos morais, no valor de 50 mil. Recebeu também, além de outros valores devidos, o pagamento de férias misericórdia vencidas e não gozadas, não usufruídas, bem como das férias proporcionais, convertidas em pecúlia, inclusive o terço de férias. Cabou. Cabou a questão. Cabou a questão. Ao verificar o demonstrativo do pagamento das verbas, decorrentes da rescisão de contrato de trabalho emitido pela sociedade, percebeu que estava sendo descontado a título de imposto de renda de pessoa física na fonte. Cabou a prova. Essa prova, para quem estudou, não precisava nem olhar o índice. Já vai direto na cabeça. Não incide imposto de renda sobre verba de cunho indenizatório. Não incide imposto de renda sobre verba de cunho indenizatório. Mas, se você não soubesse nada, você ia lá no VAD, pega o seu VAD, aí você vai lá na letra I. Você vai achar imposto de renda na página 1778. Página 1778. Nós temos o imposto de renda. Se você... Isso despenca. E não foi esta prova. Toda prova de segunda fase é assim. Aí você vai chegar lá nas setinhas e vai achar que não incide imposto de renda sobre dano moral e não incide imposto de renda sobre as férias não usufruídas. Por quê? Porque é uma verba indenizatória. Quando você recebe um dano moral, você não teve um acréscimo patrimonial. Você não teve um aumento do seu patrimônio. Pelo contrário. Se você está recebendo um dano moral, é porque você suportou um dano. Seu patrimônio baixou e as verbas só serão recompostas. Nós vamos recompor, minimizar esses danos que você suportou. Letra A. É correta a retenção de imposto de renda de pessoa física sobre férias vencidas e não goçadas, férias proporcionais e o respectivo terço de férias? Letra A. Você tem que botar letra A. Depois, letra B. É devido o imposto de renda sobre as férias não usufruídas? Não. Ora bolas. Não. Não por quê? Porque é considerado verba indenizatória. Não. Não incide, não incide. Imposto de renda sobre as férias, as férias. E o respectivo terço de férias? E o respectivo terço de férias? Não usufruído, não usufruído, por ser considerado, por ser considerado verba indenizatória. Não incide o imposto de renda sobre o valor das férias e o respectivo terço de férias. Não usufruído, por ser considerado verba indenizatória. Onde está isso no código? Onde começa a sua prova? Constituição, CTN, súmula, legislação. Constituição, 153, inciso terceiro da Constituição. E põe a súmula 125 e 386 do STJ. Você peca pela falta ou você peca pelo excesso? Você peca pelo excesso. Põe a súmula 125 que ela vai falar a mesma coisa. A mesma coisa. E aí nós vamos para a letra B. Para a letra B. A letra B, dada de graça, de graça. B. Sobre os valores do acordo extrajudicial, feito entre Teobaldo e a sociedade empresária, para pagamento dos danos morais, incide o imposto de renda de pessoa física? Não. Indenização por dano moral é uma indenização. Não incide o imposto de renda. Sobre verba de coindenizatório. Que não é acréscimo patrimonial. É mera recomposição do patrimônio. Não há que se falar no pagamento de imposto de renda sobre o dano moral. Não incide, não incide. Imposto de renda sobre o dano moral. Não incide o imposto de renda sobre o dano moral. Exatamente por ser uma verba indenizatória. Não incide o imposto de renda sobre o dano moral. Por se tratar, por se tratar de verba indenizatória. Por se tratar de verba indenizatória. Artigo 153, inciso 3º da Constituição e súmula 498 do STJ. Essa questão foi 1.25 de graça. De graça, 1.25 na questão número 1. Muito boa, muito boa, muito boa. Linda, 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 lindinha. Próxima, questão número 2 falava. Em agosto de 2023, o governador do Estado Alfa sancionou uma lei ordinária revogando, linda, linda, lindinha, o chuchu. Revogando com efeitos imediatos a isenção de PVA. Linda, linda, lindinha, o chuchu. São as primeiras aulas de legalidade, anterioridade anual e nonagesimal, que era concedido para todos os automóveis movidos a biocombustível. E fixando a alíquota, fixando a alíquota de CMS sobre operações com combustível em 29.8, sobre combustível em 29.8, patamar superior, patamar superior, alíquota de CMS para as operações em todos os outros estados. Então tem duas coisas te perguntando. Tem uma te perguntando de PVA e outra te perguntando do ICMS. Tem duas coisas aqui para você responder. A Associação das Empresas de Transporte do Estado Alfa contratou você como advogado para orientá-los contra as mudanças. Professora, eu não sei o que eu faço. Palavra-chave da parte em amarelo. IPVA. Vá lá no IPVA e está falando aqui que em agosto de 2023, o governador do Estado Alfa fez uma lei revogando a isenção. Pode até revogar isenção por lei? Pode. Isenções são concedidas e revogadas por lei. Como é que cria tributo? Lei ordinária. Como é que extingue tributo? Lei ordinária. Majorou ou reduziu? Lei ordinária. Como é que concede isenção? Lei ordinária. Como é que revoga isenção? Lei ordinária. Até aqui, está tudo bem, está tudo bem. Lei ordinária vai revogar uma isenção. Então, está tudo bem com a legalidade. Está tudo ok com a legalidade. Ok. Mas pode revogar a isenção de IPVA com efeitos imediatos? Não. Porque nós estudamos que para criar um tributo, para majorar um tributo ou para revogar um benefício, precisa esperar anterioridade anual e nonagesimal, porque o contribuinte não pode ser pego de surpresa. Se eu estou isento, eu não preciso pagar o tributo. Se revoga a isenção, eu saio do status, não estou pagando. Para o status, vou voltar a pagar. E o Supremo entendeu que a revogação de uma isenção é como se fosse a criação de um tributo. Porque eu saio do status, não estou pagando. Para o status, vou voltar a pagar. Então, não pode produzir efeitos de imediato. Tem que esperar, quando revoga a isenção, tem que esperar a anterioridade anual e nonagesimal. Não pode produzir efeitos de imediato. Anterioridade anual e nonagesimal é para quando se cria o tributo, para quando se majora o tributo ou para quando se revoga o benefício. Então, letra A. A revogação daquela isenção de IPVA pode produzir efeitos de imediato? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Essa questão, pessoal, ela é básica em tributário, tá? Essa letra A é básica, porque é anterioridade anual e nonagesimal. Toda prova cai. Legalidade, anterioridade anual e nonagesimal. São as primeiras aulas. É a primeira aula lá. Pode produzir efeitos de imediato? Não. A revogação, a revogação da isenção de IPVA, a revogação da isenção de IPVA, não poderá, não poderá produzir, não poderá produzir efeitos, efeitos de imediato, não poderá produzir efeitos de imediato, devendo, devendo, obediência, devendo, obediência, aos princípios, aos princípios da anterioridade, anterioridade anual, anual e nonagesimal. Equivale, nonagesimal, equivale a criação de um tributo. Onde está isso no código I? Vai lá em anterioridade. Artigo 150, inciso 3º, a linha B, que fala da anual, e a linha C, que fala da nonagesimal. Ok? Certo? Então, fechamos. Este tópico aqui estava em anterioridade anual e nonagesimal. Agora vem letra B. É válida a fixação de alíquota de ICMS nas operações com combustível em patamar superior a das operações de em geral? Vou perguntar qual é a palavra-chave da letra B, ICMS. Aí você tem que abrir lá no ICMS. Você vai no seu índice remissivo, lá na letra I. Está mexendo no seu índice? Vai lá na letra I. Em algum momento você vai achar ICMS, página 1779. Vou colocar aqui, página 1779. Nós vamos achar o ICMS. Aí você desce, desce, desce. Você vai achar seletividade, você vai achar combustível. O que que fala? O ICMS, ele é um tributo seletivo. Quanto mais essencial o produto for, menor alíquota. Quanto menos essencial ele for, maior alíquota. E nós temos o 18A do CTN, que inclusive eu pedi para colocar um clipes. Porque o 18A do CTN, ele foi aprovado em agosto de 2022. E se você tiver o prazer de ler o 18A do CTN, que eu pedi para botar um clipes, estava escrito assim, ó, que o IPI deve ser seletivo, o ICMS pode. E o IPI deve, o ICMS pode como regra, salvo nas quatro situações do 18A do CTN. Se for combustível, que é o comando da questão, se for combustível, energia elétrica, serviço de comunicação e serviço de transporte público, necessariamente, a alíquota tem que ser mais baixa, necessariamente são serviços essenciais. combustível, energia elétrica, comunicação e serviço de transporte coletivo, necessariamente são essenciais. Então, necessariamente, devem ter alíquotas mais baixas. Então, o combustível pode ter uma alíquota superior às demais operações com ICMS? Não, 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 não. O combustível, o combustível é considerado, é considerado necessariamente, necessariamente um produto essencial, necessariamente um produto essencial, devendo ter alíquotas, alíquotas mais baixas, mais baixas que as demais, que as demais operações, necessariamente alíquotas mais baixas que as demais operações. Vou até além, a FGV não falou, mas eu vou, em decorrência, em decorrência do princípio, do princípio da seletividade. São um dos quatro produtos, serviços que, obrigatoriamente, são essenciais. Seletividade, você pode partir da Constituição, 155, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição, e, obrigatoriamente, o artigo 18A do CTN, que eu pedi para colocar um clipes, por quê? Porque ele foi acrescentado em agosto, agosto de 2022. Necessariamente, ele será um produto, um serviço seletivo, então ele não pode ter alíquotas superiores. Ele, necessariamente, precisa ter alíquotas mais baixas, tá? E aí, nós vamos para a questão de número 3. Questão de número 3, fala o seguinte, ó, boa, muito boa também, estava no segundo lado. Natureza sem LTDA, prestadora de serviço de corta e poda de árvores, buscando diminuir seus custos tributários, resolveu alterar, vou pintar aqui, ó, alterar sua sede do município Alfa para o município Beta. Embora em ambos os municípios, a alíquota de SS, a alíquota de SS, fosse de 2,5, uma lei recentemente aprovada, uma lei recentemente aprovada pela Câmara de Vereadores do município Beta, sancionada pelo prefeito, concedeu, então foi uma lei aprovada na Câmara de Vereadores, concedeu redução da base de cálculo do ISS incidente sobre tais serviços, resultando em uma carga tributária menor, que ia ser equivalente a uma alíquota de 2%. Então, reduziu a alíquota de 2,5% para 2%. A mesma lei, vou pegar outra cor, a mesma lei, lei o quê? Ordinária, também afirmava que produziria efeitos imediatamente, não necessitando aguardar o exercício financeiro seguinte. Mais uma vez, anterioridade anual e nonagesimal pela milésima vez. Legalidade e anterioridade não caem em prova. Legalidade e anterioridade despenca na hora da prova. Então, vamos separar. Nós temos duas coisas para responder. Primeiro que houve a redução da alíquota de 2,5% para 2% por lei ordinária. Pode reduzir a alíquota? Pode. Pode reduzir por lei ordinária? Deve reduzir por lei ordinária. Pode reduzir de 2,5% para 2%? Pode. Porque lá na lei do ISS, lei complementar 116 de 2003, fala máximo de 5%, mínimo de 2%. Máximo de 5%, mínimo de 2%. Ninguém pode cobrar mais de 5% de ISS e ninguém pode cobrar menos de 2% de ISS. Está dentro dos patamares fixados em lei. Então, letra A. O município Beta poderia conceder tal redução da base de cálculo do ISS, incidente sobre tais serviços, sim ou não? Letra A. Sim, sim. O mínimo é 2%, baixou para 2%, está tudo bem. Sim, o município Beta pode, por meio de lei ordinária, reduzir a base de cálculo do ISS, ISS, a base de cálculo do ISS para uma alíquota de 2%, não tem problema nenhum, 2%. Onde está isso no código? Artigo 156, inciso 3º da Constituição, que fala do ISS e o artigo 8º A, parágrafo 1º da Lei Complementar, 116 de 2003. Máximo de 5% de ISS, mínimo de 2%. Máximo de 5%, mínimo de 2%. Máximo de 5%, mínimo de 2%. Está escrito na letra da lei, leia o código, leia o código, não tem nenhuma questão que não esteja escrita no seu VAD. E letra B, letra B era linda. Letra B era linda, linda, lindinha. Letra B. Tratando-se de lei em matéria tributária, poderia a lei de redução da base de cálculo produzir seus efeitos de imediato? Sim, porque a nova lei fez o quê? Reduziu, 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 reduziu. A redução de qualquer tributo pode produzir efeitos de imediato, porque reduzir é benéfico ao contribuinte. Anterioridade anual e nonagesimal é para quando se cria um novo tributo, porque não pode ser pego de surpresa. Para quando majora ou revoga o benefício. Mas reduziu, 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 reduziu. A redução de qualquer tributo poderá produzir efeitos de imediato, porque é benéfico ao contribuinte. Então pode produzir efeitos de imediato? Sim. A lei que reduziu, que reduziu a base de cálculo, a base de cálculo do ISS poderá, poderá produzir, poderá produzir efeitos de imediato, efeitos de imediato, não se aplicando, não se aplicando, os princípios, não se aplicando, os princípios da anterioridade, da anterioridade anual e nonagesimal, anual e nonagesimal, previstos no artigo 153 B e C da Constituição. Reduziu, 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 reduziu. A redução de qualquer tributo pode produzir efeitos de imediato, porque é benéfico ao contribuinte. Essa é linda, 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 tá certo, Tiago, linda, tá certo, é isso mesmo, linda, linda, lindinha. E a última questão, falava, essa questão, essa questão, ela é linda, linda, lindinha, linda, linda, lindinha, maravilhosa, tá, certo? Então não se aplica anterioridade anual e nonagesimal, que são os artigos mencionados no gabarito, que é o 153 B e C, que fala de anterioridade anual, que no caso não vai se aplicar, porque nós estamos reduzindo. Essa questão número 4 estava nos simulados, estava nas questões de treinamento, estava em 500 questões, dada, copiada e colada nas provas de primeira fase, nas provas de segunda fase, nos simulados, nas questões de treinamento, 500 vezes, idêntica, essa foi linda. Para incrementar a arrecadação federal, a União, sublinha a União, para saber se a União tem o quê? Competência. Instituiu por meio de lei complementar, sublinha a lei complementar, para saber se violou a legalidade, publicada em 1º de julho de 2023, criando, criando, uma nova contribuição para a Seguridade Social. Que nova contribuição para a Seguridade Social é essa? Contribuição para a Seguridade Residual, mas essa a gente treinou absurdamente residual para criar novos impostos e novas contribuições para o financiamento da Seguridade, para garantir a manutenção dos benefícios da Previdência, dotado da não-cumulatividade, está tudo certo, tem que ser não-cumulativo, vai ser compensado. Fato gerador e base de cálculo diferente dos demais tributos, então não tem visível. Foi estabelecido que a referida nova contribuição iria produzir efeitos a partir de 1º de novembro de 2023. Então ela foi publicada, foi criada em 1º de julho de 2023. Como é uma contribuição para a Seguridade, tem que esperar 1º de janeiro, mas não precisa, não precisa esperar, espera lá 1º de janeiro, 90 dias. Ela está no 195, parágrafo 6º da Constituição, que fala que as contribuições, como é o caso da contribuição para a Seguridade Residual, as contribuições previstas nesse artigo 195, só precisam esperar 90 dias. Não precisa esperar 1º de janeiro, mas só pode ser cobrada após 90 dias. Esperou, porque foi julho, né? 1º de julho, agosto, setembro, outubro. Esperou os 90 dias, porque só cobrou lá em novembro. Então, letra A. Está perguntando se essa nova contribuição para a Seguridade pode ser criada por meio de lei complementar, porque foi criada por lei complementar, que é uma norma infraconstitucional abaixo da Constituição. Não, pode? Pode? Quais são as sete matérias de lei complementar? Norma geral, empréstimo compulsório, IGF residual, IBS, CBS, Imposto Seletivo. Os novos impostos e as novas contribuições para a Seguridade Social só podem ser criados quem cria união, como cria? Mediante lei complementar. Então, pode ser criado por essa norma infraconstitucional, abaixo da Constituição, leia-se, por uma lei complementar? Sim. Está linda, linda, lindinha? Sim. As novas, as novas contribuições, as novas contribuições para a Seguridade, para a Seguridade Residual, para a Seguridade Residual, devem, devem ser criadas mediante, mediante lei complementar. Devem ser criadas mediante lei complementar, linda, linda, lindinha, que é o 195, parágrafo 4º da Constituição, somado, se você quiser, com o 154, 1 da Constituição. Inclusive, nas aulas, eu peço para pegar esse parágrafo 4º, que tem a palavra lei, e riscar, que o Supremo entendeu que não deve ser lei, deve ser lei complementar, que o próprio artigo faz remissão ao 154, inciso 1º. Quais são as sete matérias de lei complementar? Norma geral, empréstimo compulsório, IGF, residual, IBS, CBS, Imposto Seletivo. E letra B, cadê? Poderia o novo tributo, essa nova contribuição, passar a viger e produzir efeitos na data prevista da lei? Sim. Primeiro, porque ela é exceção anterioridade anual. Segundo, porque ela só espera 90 dias e esperou os 90 dias. Sim. As contribuições, as contribuições para a seguridade residual, poderão produzir efeitos, produzir efeitos na data prevista, na data prevista, qual é a data prevista? 1º de novembro de 2023, na data prevista, Pois, devem obediência apenas ao princípio, ao princípio da anterioridade, anterioridade nonagesimal. E ele foi respeitado apenas a anterioridade nonagesimal. Onde está isso no código? Você pode até botar o 153C da Constituição. 153C da Constituição. E o artigo 195, que é o mais importante, e a FGV vai abrir o espelho, 195, parágrafo sexto da Constituição. A linha B é para dizer que as contribuições para a seguridade não esperam a anterioridade anual. Não precisa da anterioridade anual, não precisa da linha B, que ela só espera a anterioridade nonagesimal, que é a linha C. Só que no caso das contribuições para a seguridade, ainda tem um artigo mais específico, que é o 195, parágrafo sexto, que fala que as contribuições previstas nesse artigo 195 poderão ser produzidas, poderão produzir efeitos após 90 dias. Lembrando, pessoal, que isso é um gabarito provisório. Tudo isso é um gabarito provisório. E dentre essas três semanas, quando a FGV soltar o resultado com um gabarito definitivo, ela acrescenta outros artigos, ela põe ou, 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 mas a prova em si, ela está redonda. Não tem o que ser questionado, não tem o que ser debatido, as questões foram muito boas, foi uma prova justa. Geralmente, as provas de tributário, no geral, quase sempre são provas justas, até porque nós tivemos brigas ferrenhas lá no décimo exame, no décimo oitavo, depois daquilo. As provas de tributário vêm ferrenhas, porque se não vier, o pessoal de tributário é um pouco acalorado. Então, uma prova muito boa, agora vocês precisam relaxar, descansar, porque agora é rezar pelo examinador para corrigir a sua prova e você estará aprovado. Vai dar tudo certo, contem conosco, nós estamos aqui para ajudar vocês e tenha certeza que você vai ver o seu nome na lista de aprovados definitivamente. E nunca mais, OAB nunca mais, e digo mais, eu vou te aprovar na OAB como ninguém mais faz tributário. É lindo, lindo, lindinho. Beijo!